O que pensou em vocês, viu? Ô, Belter! Ô, Belter! Cadê a trufa, porra? Tchau, gente! Tchau, gente! Ei, ei! Estalta! Estalta! Tchau! Uuuuh! Valeu! Fica com Deus, que eu tô indo! Ai, cuidado aqui! Deus abençoe vocês, pô! Não, tá amarrado! Dona Onça! Ei, Marcelo! Tá chorando, hein? Dona Onça! Tira o braço, Dona Onça! Betinho! Aê, Marquinhos! Dá o Judas aí, ó!